Fala Xumanos, mais um vídeo do Berna, mais um vídeo do Cadu e mais um vídeo do Guilherme. Aqui no Mato Grosso as viagens são assim ó, não tem essa de pista dupla não. É carreta, trânsito pesado, mão única, às vezes tem areia na pista. Fico vendo o vídeo da galera andando em São Paulo, BH, a beleza. Aqui é a estrada raiz. Vamos acompanhando aí, a gente vai fazer algumas ultrapassagens, que tem bastante carreta na nossa frente. Então bora escutar a sinfonia das acelerações. Tive que tirar, senão engoliu o Cadu. Um pouquinho arriscado pra mim Dava tempo Mas não Olha lá, só um jogo Jogou Voltou Monster of torque Vambora Aí você me dá um susto Eu não posso ir mais Fuzinou Fuziou Fuziou Terrinha boa pra se andar Olha que tempo maravilhoso Olha só 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 Ah Olha só Olha só Olha só Olha só